Então galera da Sotatame, hoje nós vamos fazer uma matéria bem legal. Estamos aqui em Brasília conhecendo o ex-secretário de esporte, Júlio César. Ele que dá um apoio total às artes marciais. Dentro de uns dois anos, deu um apoio legal, né Júlio, pelo que eu sei. É verdade, né? Brasília antigamente não valorizava muito as artes marciais. Ela só apoiava praticamente o futebol. E a gente percebeu que nós tínhamos outras modalidades que precisava de um apoio do Estado. E começamos então a investir nas artes marciais e principalmente nos jiu-jitsu. Hoje Brasília, após dois anos, já está aí com grandes campeões. Isso, antes estava um pouco morto, digamos assim, né? Este apoio e faltava realmente alguém para apoiar e incentivar esta modalidade, né Júlio? Faltava alguma coisa, né? Com certeza, né? Não tinha o apoio do Estado, nem o apoio das pessoas. Como eu mesmo disse, né? Aqui só se visualizava o futebol. E não é, né? Brasil não tem só futebol. Tem diversas modalidades. Temos aí o vôlei, o futsal. Mas aqui em Brasília, eu que já morei em Santa Catarina, essa terra maravilhosa. Conheço as 43 praias de Brasília. Opa, é de Floripa. Oh, de Floripa, né? Conheço as... Ah, se Brasília tivesse 43 praias, né? Só tem o Lago Paranoá, né? Mas Santa Catarina é belíssima, né? Oh, saudades dessa terra. E a gente percebeu que aqui tem muito talento, tinha talentos escondidos. Tem um menino, não sei se vocês já entrevistaram, o Enzo Gabriel. Menino que tem nove anos de idade. Menino que já é referência no Brasil e no mundo. Esteve agora em Abu Dhabi. Tudo com apoio da secretaria. Então eu vesti a camisa mesmo do jiu-jitsu. Literalmente coloquei o kimono, né? Literalmente ou colocou o kimono ou nunca colocou o kimono? Nunca treinou no tatame? Olha, eu tenho a faixa preta honorária de jiu-jitsu, né? Então eu posso dizer que eu sou um rapaz que vestiu realmente o kimono, né? Agora falta entrar aí no tatame, né? E se eu e tu ali não dá certo? Eu sou faixa azul de jiu-jitsu, quem sabe, né? É verdade, né? Mas ainda eu preciso treinar bastante ainda. Mas a gente realmente abraçou e eu estou contente com isso. Realmente a Brasília aumentou o número de praticantes. E o detalhe importante é falar que o esporte é a saúde. O esporte traz o bem-estar e afasta o jovem da criminalidade, da marginalidade. E eu, todas as vezes que eu ver um projeto social, ou ver as modalidades paradas, eu vou incentivar porque eu sei o que é bom de trás para a sociedade. Legal também que a arte marcial, ela engloba todas as artes marciais, né? Não só o jiu-jitsu, né? Claro que a gente sempre tem uma arte marcial que a gente se identifica. Eu, por exemplo, é o jiu-jitsu. Mas tem entre outras também, né? A gente tem o karatê, o taekwondo. Enfim, tem uma diversidade de artes marciais que, pelo que eu sei, pelo que eu estou vendo aqui, tu também apoia, né, Júlio? Olha, eu acabei de vir agora de um evento que era de capoeira, né? Olha só, que legal. O pessoal da capoeira me chamou para a gente poder dialogar. Aqui também tem o kong fu vushu, que a gente apoia. Taekwondo, judô, karatê. Então, eu posso dizer para você que a gente tem realmente dado uma força para todos. Kickbox, porque realmente Brasília, a arte marcial, ela tem valor. Que legal, agora está despontando, né? Depois desse up aí que tu deu, as coisas estão fluindo. Não, foi tão bacana que você veja que no ano passado a gente esteve em Goiânia, na época que estava sendo realizado o UFC, e lá a gente conversou e conseguimos trazer para Brasília este ano o UFC, que vai ser agora em setembro. Então, você veja que é mais um up que a gente está trazendo aí para a nossa querida capital. Brasília está se transformando realmente a capital do esporte, né? Tivemos aí a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Então, Brasília está entrando nesse eixo e agora as artes marciais. Isso, o UFC dia 13 de setembro, que vai acontecer aqui em Brasília, né, Júlio? Após uma conversa aí do nosso ex-secretário de esportes daqui de Brasília, foi oficializado então o UFC agora, né? Daqui dois meses, passa rápido. Exatamente, né? Foi o ano passado que a gente deu o pontapé inicial, na época levei até o nosso governador Agnello Queiroz, e ele comprou a ideia, e foi finalizado esse ano com já o novo secretário Célio Renê, mas eu me sinto orgulhoso de ter participado dessa grande conquista para Brasília. Uma peça muito importante, né? Com certeza, a gente fez, né, a gente colocou lá um tijolinho. O Júlio está olhando aqui para o tatame, ele está com medo de ser finalizado, né? É, daqui a pouquinho você pode me jogar aqui para o chão, eu não estou meio preparado. Legal, Júlio. Júlio, muito obrigada aí por essa entrevista aqui para o seu tatame. Nós agradecemos essa oportunidade de entrevistar uma pessoa que fez um diferencial no mundo da luta aqui em Brasília, e que acaba fazendo um diferencial também no Brasil inteiro, né, Júlio? Agradeço mais uma vez. E o microfone agora é todo teu aí, para mandar uma mensagem aí para essa garotada aí que curte o mundo da luta. Não, quero mandar um abraço, agradecer a oportunidade de poder estar falando aqui para a sua programação. Fiquei sabendo que é a Record, né, uma insura tão querida aí de Santa Catarina. Mandar um abraço aí para a população, a terra que me acolheu durante seis anos, e torcer que aí em Santa Catarina também tenha pessoas que realmente valorizam o esporte. Porque o esporte, sem dúvida alguma, é um elemento transformador da nossa sociedade. Então, muito obrigado e um forte abraço.